Espaço, desktop. Olá, pessoal. Meu nome é Walter Júnior. Estou aqui para um vídeo para apresentar para vocês uma pequena mudança que houve no corretor ortográfico do UOR de 2016, utilizando aqui o NVDA para mostrar isso. E essa pequena mudança pode confundir. Ela é pequena, mas tem o potencial de confundir. Ok? Trata-se do seguinte. Vou mostrar para vocês aqui, Alt Tab. OBS 20, documento 1. Eu estou aqui com um documento aberto e eu escrevi aqui uma pequena frase incluindo alguns erros. Olha só, seta para cima. Estou erro ortográfico escrevendo como o Cebolinha, tudo helado. Estou escrevendo como o Cebolinha, tudo helado. Ou seja, onde era R eu coloquei o L, como o Cebolinha. Interessante que o escrevendo, ele identificou como o erro. Mas o errado, que eu tirei os R e botei o L, ele não identificou como o erro. Olha só, seta para cima. Estou erro ortográfico escrevendo como o Cebolinha, tudo helado. Isso só reforça o fato de que o corretor ortográfico do Word é um bom auxílio, mas ele não é segurança no sentido de que uma vez que você o utilizou, ele teria conseguido corrigir todos os erros. Sempre após usar o Word, você precisa verificar. Ok? Bem, na aula que faz parte do curso de hoje, 2016 com o NVDA, que eu fiz, eu disse para vocês que para iniciar a correção, a gente pode utilizar o F7. É uma das formas de usar o corretor ortográfico. Vou fazer isso. Muito bem. Antes, não abria essa informação aqui, essa janelinha, por assim dizer. O que ocorre? Antes, você pressionava o F7, ele já falava para você qual palavra que ele identificou, que não consta do dicionário dele, por isso ele julga que está errada. Agora, não. Ele fala para você quantos resultados. Resultados o quê? Quantas palavras ele identificou como erradas, pois não constam do dicionário dele. Ele poderia falar zero, então não haveria nada a corrigir. Mas, no caso, aqui ele disse 1, certo? O que você vai fazer para finalmente chegar naquela janela e seguir tudo aquilo que a gente tinha explicado? É só teclar Enter. Ortografia não consta no dicionário, escrevendo I-S-C-L-I-V-I-N-D-U. Grupo. Aqui a palavra que ele identificou como errada, tab. Ler frase original, botão leia a frase original. Se o texto estiver selecionado, a seleção será lida. Se você quiser, pressiona a barra de espaço. Espaço. Estou escrevendo como cebolinha, tudo helado. Ok. Aí um tab. Sugestões, grupo. Escrevendo, semelhante a, alistar-se, anotando, armazenando. Isso, essa palavra aqui serve para o que eu desejo. Então, eu teclo Enter para substituir. Microsoft Word Diálogo Verificações Ortográfica e Gramatical concluídas. Ok, botão. Bem, só tinha um resultado, como ele disse, né? Já foi concluído. Enter. Documento 1 Word. E aqui eu estou no texto, seta para cima. Estou escrevendo como cebolinha, tudo helado. Bem, como vocês viram, o helado continua helado. Então, eu vou corrigir. Tecla End. Nova linha. Contra, seta para a esquerda. O End foi para mover o cursor para o final da linha, né? Contra, seta para a esquerda, para eu vir para a palavra que está helada. Ponto, helado. E aqui eu vou apagar o L. Seta para a direita. L. Delete. Erro ortográfico. Agora que ele identificou como erro, vou digitar o R duas vezes. R. R. Então, vejamos como ficou. Estou escrevendo como cebolinha, tudo errado. Ok. Agora, se você pressionasse novamente o F7 aqui, embora já esteja tudo ok, olha o que vai acontecer. Barra de ferramentas. Visão geral do editor. Zero resultados. Grupo. Revisar tudo. O botão Revisar todos os resultados. Veja, ele diz que o número de resultados é zero. Já está tudo corrigido, ok? Então, aqui, pressiono o Tab e você pode ver o que mais tem aqui. Cartão de correções lista. Correções. Zero grupo expandido. Clique no botão ou pressione Enter para ver todas as correções 1 de 2 nível 1. Ok. Aqui é uma opção. Cartão de aperfeiçoamentos lista. Aperfeiçoamentos. Zero grupo. Ele está dizendo que houve nenhum aperfeiçoamento aqui. Talvez alguma adição ao dicionário. Mais um Tab. Configurações botão. Aqui é para você acessar as configurações do corretor. O que você quer ou não que ele faça. Visão geral do editor. Aqui voltou no início. Quando eu aperto o ESC. Documento 1. A gente volta para o texto. Estou escrevendo como o cebolinho. Mas o que acontece? O texto está ocupando dois terços da tela na largura. E um terço da tela está para o corretor ortográfico. Que ainda está visível ali com aquelas informações. Está bem? Então, pessoal. Estejam atentos com relação a isso. Talvez isso apareça no seu Word ou não. Caso apareça. Agora você já sabe o que fazer. Isso não vai ser obstáculo. E nem vai te confundir. Está bom? Um grande abraço. E até a próxima. Pog, Pog.